Música Está sendo apresentado aqui no plantão central na manhã desta quinta-feira o Patrick Coelho de Souza Ele é suspeito de ter furtado aí uma bateria Está sendo apresentado aqui agora no plantão central pela equipe aí do subtenente Valdercy Patrick, a respeito aí dessa bateria, o que é que tu tem a falar aí pro Romarinho? Gostaria essa informação, Patrick? O que levou a você a fazer isso novamente, Patrick? Informações da polícia aí que você vem praticando vários delitos aqui na cidade? Quer saber não Está arrependido, Patrick, dessa vida? O que levou a você a fazer isso, Patrick? Não dá para declarar não, Patrick? A bateria era para dar mais uma energia aí na vida? Está me tirando, né? Está tirando, né, tu? Eu quero dar reportagem para você, eu fiquei só tirando no cara Está zangado, Patrick? Estou zangado não, porque o cara tem que me falar, é a ideia certa, né? Mas foi você ou não? Hein, Patrick? Está aqui, o Patrick Coelho está sendo apresentado aqui por parte do subtenente Valdercy Olha, hoje por volta das nove e meia da manhã Em frente ao colégio militar me deparei com a vítima de um furto Sobre uma bateria do caminhão e uma bicicleta, né? E pelas imagens eu reconheci o autor do furto Foi um elemento conhecido por Patrick E aí eu saí em diligência pelo Nubacabal e encontrei ele com a rádio de posto da bicicleta E a bateria ele teria vendido bem aqui na secundária da BRG por 50 reais Então ele já teria vendido a bateria e a pessoa que comprou, como ficou a situação? Ele foi conduzido também, foi apresentado como conduzido, porque é um receptador Foi um furto, então, como tem um ladrão, só tem um ladrão por causa do receptador Por isso foi conduzido também o receptador Na mesma hora, subtenente, ele falou tudo, confessou lá que cometeu o mesmo furto Como foi essa situação? Ele confessou, eu liguei para a vítima, a vítima confessou que a bicicleta que ele estava era dele, né? Aí ele dirigiu até a delegacia regional, me aguardou até a apresentação do conduzido Patrick é bastante conhecido, inclusive a vítima relata que essa não seria a primeira vez, né? Isso, a vítima relatou que não é a primeira vez que ele faz isso com ele